Olá pessoal, um videozinho muito rápido, sem grandes lenga-lengas, straight to the point. Vocês sabem que aqui no mundo dos livros, no Youtube, no Instagram, o que é que seja, nós não recebemos dinheiro para trabalharmos, para criarmos conteúdo. Vocês sabem que eu tenho o meu canal há 6 anos, criei o podcast há mês e meio, todo o vosso apoio, todo o vosso feedback em ambos os sítios tem sido espetacular, mas criar conteúdo anos e anos e anos e anos a fio, por muito gosto que nós tenhamos a fazê-lo, às vezes torna-se um bocadinho ingrato, que é mesmo essa palavra, porque nós não recebemos nem por reviews, não recebemos por lives, não recebemos pelo nosso tempo, não recebemos pelos conhecimentos que fomos adquirindo e tudo o que nós ganhamos realmente é o vosso apoio e o vosso feedback, que eu estou sempre a dizer em todos os episódios que eu faço do podcast ou mesmo aqui quero agradecer-vos. O que é que eu fiz? Eu criei no Buy Me A Coffee uma paginazinha onde vocês, quando quiserem, se sempre que vos apetecer, vão lá pagar um cofezinho à Dorinha Linda. O link vai ficar sempre embaixo de todos os vídeos, vocês clicam, cada cafezinho são de 3 euros, vocês pagam os cafés que quiserem, pagam um, não pagam nenhum, pagam um por mês, pagam um de 6 em 6 meses, pagam 3 por mês, não pagam nada, como vos disse, vocês fazem aquilo que vocês acham que é justo em relação ao trabalho que eu vos dou ou que vos tenho dado ao longo dos anos. Não vos vou cobrar consoante as risotas que eu vos faço, se não enchi o bolso num dia. Portanto, pessoal, fiquem embaixo, Buy Me A Coffee, fiz um post no Instagram também para ver se tenho o vosso apoio e eu, no fundo, no fundo, eu acho que vou ter. Vou fazer pandan, tchau!